Quero convidar vocês para conhecer um pouco mais sobre as nossas bobinas elétricas, que é um dispositivo essencial para acionamento de válvulas solenóides. Para acionamento da válvula solenóide, nós utilizamos um dispositivo elétrico que recebe sinais de uma central de comando ou diretamente através de uma mobilização de bobinas permite o gerenciamento remoto através de sinais eletroeletrônicos, o que facilita o comando à distância. Nós temos vários modelos disponíveis de bobina. Cada modelo é específico para um tipo de válvula e um detalhe muito importante sobre as nossas bobinas. Normalmente elas não são intercambiáveis. O que isso significa? Significa que nem sempre as nossas bobinas vão servir em válvulas de outros fabricantes. Quer conhecer mais sobre a nossa linha de bobinas? A nossa equipe de vendas está pronta para te apresentar soluções em pneumática. Entre em contato através do WhatsApp. Nós estamos em dois estados brasileiros, São Paulo e Rio Grande do Sul.